Música Prevenir, evitar acidentes e garantir segurança Objetivos do G310, grupo interinstitucional do programa TRT10 de trabalho seguro que visa implementar a cultura da prevenção ao acidente de trabalho Todos nós temos o dever de procurar modificar essa cultura e implementar entre nós a prevenção A prevenção ao acidente de trabalho que, consoante pesquisas de áreas especializadas se constatou que mais de 95% dos acidentes poderiam ser evitados se eles fossem corretamente prevenidos E o grupo ganhou mais um parceiro A empresa mede mais segurança em medicina do trabalho Agora, são 18 integrantes entre órgãos públicos e entidades privadas É uma parceria de grande importância não só para a Mede Mais, como também para a saúde e segurança do trabalho dos trabalhadores no Distrito Federal e várias atividades econômicas não só na parte de construção civil onde nós temos visto uma incidência enorme de acidentes do trabalho como também várias outras atividades econômicas que também a gente pode estar apoiando e trazendo um apoio geral para o comitê, para o grupo e trazer também várias outras alternativas de trabalho para que a prevenção, a saúde e a segurança do trabalho seja realmente evidente no ambiente de trabalho do trabalhador A solenidade de assinatura do termo de adesão aconteceu no dia 23 de julho para a presidente do tribunal uma iniciativa que promove a justiça social O judiciário hoje, para além de ser um poder que busca tão somente realizar a sua função jurisdicional enquanto provocado o tribunal partiu para uma função diferenciada ele partiu para sua função como agente social e para a realização da justiça social como está estampado na Constituição Federal Então nós podemos sim ser precursores ser protagonistas de campanhas à realização da justiça social Música Música